Ressuscitou! Aleluia! Grandioso Deus! Grandioso Deus, eterno e majestoso Tão glorioso Deus, Por em solitário querer expressar-se Ele, então, o homem fez Para herdar sua glória Como um vaso, Deus, pois, o criou Afim de contê-lo e assim expressá-lo Como o centro da criação Deus colocou, pois, o homem O seu desejo era ter comunhão Mostrar-lhe seu plano Abrir seu coração Por não vigiar O homem foi logrado Não ouviu a Deus Desobedeceu-lhe Entrou o pecado E a morte penetrou Contaminado o bem A vergonha o fizeram fugir De Deus a passado Foi danificado Mas em Deus o amor Amou E veio em busca do homem Mesmo estando em tal condição Deus fez-lhe a promessa De dar-lhe salvação Salvação de Deus Tornou-se pleno e cresceu Tão profundo amor Jesus veio ao homem Buscá-lo nas trevas Alto preço Então pagou Esvaziou-se da glória Vindo em carne Sofreu privações Foi tão rejeitado E aqui desprezado Sua alma derramou Sangue verteu Que é a morte Ela porém não reteve o Senhor Que é vitorioso Jesus ressuscitou Fato tão real Jesus tornou-se o Espírito Ao quem nele crê Deus se regenera E da vida eterna Que reconciliação Deus bem unido ao homem Tudo que Deus anhelou E buscou Cumpriu-se no Filho Mediante o Espírito Deus ao homem Se mescou E produziu um novo homem Venha a igreja A sua expressão A santa cidade Será consumação As irmãs cantando E os irmãos proclamando Grandioso Deus Eterno e majestoso Tão glorioso Deus Tão glorioso Deus Porém solitário Que ele espertasse Ele então o homem fez Para herdar sua glória Como um vaso Deus pois o criou Afim de contê-lo E assim expressá-lo Como o centro da criação Deus colocou Pois o homem O seu desejo Era ter comunhão Mostrar-lhe seu plano Abrir seu coração O homem foi logrado Não ouviu a Deus Desobedeceu-lhe Entrou o pecado E a morte penetrou Contaminando o homem Medo e vergonha O fizeram fugir De Deus afastado Foi danificado Mas em Deus O amor clamou E veio em busca do homem Mesmo estando Em tal condição Deus fez-lhe a promessa De dar-lhe salvação Salvação de Deus Tornou-se plena em Cristo Tão profundo amor Jesus veio ao homem Buscá-lo nas trevas Alto preço então pagou Esvaziou-se da glória Vindo em carne Sofreu privações Foi tão rejeitado E aqui desprezado Sua alma derramou Sangue verteu De a morte Ela, porém, não reteve o Senhor Que vitorioso Jesus ressuscitou Fato tão real Jesus tornou-se Espírito Ao que nele crê Deus se regenera E da vida eterna Que reconciliação Deus bem unido ao homem Tudo que Deus anhelou E buscou Cumpriu-se no Filho Mediante o Espírito Deus ao homem Se mescou E produziu um novo homem Venha a igreja Sua expressão A Santa Cidade Será a consumação A S franchida Deus a 35-3 Sendiu A Sniper A Sniper A Sniper A Sniper A Sniper beardena a gang